Oi, pessoal! Nosso projeto de iniciação científica é muito bacana. A gente vai estar trabalhando diretamente com o Centro de Convença em Ponto Juvenil, o professor Ivan Dutra, que tem aqui na Zona Leste de Londrina. Vão participar do nosso estudo cerca de 80 crianças e adolescentes, variando entre 6 e 13 anos de idade. Os pais que consentirem com a nossa pesquisa vão estar fazendo a coleta das fezes dessas crianças no período da manhã e a gente vai buscar o potinho com eles. A gente vai estar buscando qualquer tipo de enteroparasitose nessas fezes, então a gente vai utilizar duas técnicas muito importantes na parasitologia. A primeira, que é a de sedimentação espontânea, vai ser para ver se tem ovos pesados. E a segunda, centrífugo flutuação, vai ser para verificação de cistos e ovos leves. Se a gente tiver um resultado positivo, os pais vão estar sendo comunicados para poderem encaminhar essas crianças para a unidade básica de saúde, onde eles vão estar recebendo tratamento adequado de acordo com o tipo de parasitose existente. Isso é muito importante, porque muitas vezes as famílias nem sabem que essas crianças estão com uma parasitose. E se não tratada, ela pode gerar problemas no futuro. Então a gente espera impactar diretamente na qualidade de vida dessa comunidade. Tanto na hora dos exames, por estar podendo identificar uma parasitose que eles não têm conhecimento. Tanto quanto nos treinamentos, que a gente vai estar fazendo durante a pesquisa, para explicar melhores formas de higienização pessoal e de alimentos e cuidados que eles têm que ter para não estar tendo parasitose mais uma vez.